Você foi um dos jogadores mais regulares, mas se não me engano, você fez quatro gols ao longo do ano. Esse ano, só nas três primeiras partidas, já fez três. A pontaria veio mais afiada, foi um trabalho específico. Conta com o que está acontecendo. Acho que é um objetivo que eu tinha que melhorar um pouco. Tinha um objetivo traçado em termos de gols. Acho que não só gols fundamentais, que são gols que decidem a partida, mas buscar um número de gols mais elevado do ano passado. Eu tinha até permitido para minha filha que ia fazer um pouco mais. Então, acho que está bem. Está dando certo. O importante é que a gente está aproveitando as oportunidades e elas aparecendo. A gente vai procurar fazer mais gols. Será que isso pode ser encarado como um reflexo do aumento da dependência do seu futebol por parte do time? Não, acho que a dependência é de todos. Acho que a gente sabe que o nosso treinador sempre frisa que a estrela maior é o grupo. Não existe um individual. Claro que quando a gente está bem, a gente procura sempre colocar em prática o que a gente sabe para ajudar a equipe. E eu, né, acho que comecei bem o campeonato. Acho que o meu time me ajudou muito para que eu possa estar desempenhando esse futebol que eu estou desempenhando hoje. Acho que gradativamente a gente vai melhorando cada vez mais. Mas você sabe que torcedor sempre está cobrado, né? Estão saindo seus gols. Mas o torcedor está... O Wesley sabe da qualidade do jogador e quer ver o Wesley fazendo gols de falta. Você tem treinado para voltar a fazer esses gols que são tão importantes para o Santos? Tem. Eu acho que eu também tinha que melhorar um pouco o meu fundamento. Acho que o ano passado, se não me engano, eu fiz um gol de bola de movimento. Então eu tinha que melhorar esse fundamento de chute de meia distância, de longa distância. E um fundamento maior que eu tenho que é a bola parada. Isso a gente vai aprimorar cada vez mais nos treinamentos e nos jogos. Quando aparecer, a gente poder... para que a gente possa fazer esse gol de bola parada. Boa, Wesley. Eu queria que você fizesse um comparativo do início do campeonato 2011 para esse início. A questão dos adversários estão mais fortes e do próprio Santa Cruz. Como é que você está vendo o time? Bom, eu vejo o nível do futebol hoje do Pernambucano muito alto, elevado. Não só os times da Capitais, mas os times do interior. A gente viu que no sertão não é fácil. E em casa também a gente não vai ter facilidade. Os times da capital também estão se reforçando. O Santa Cruz, principalmente, eu acredito que gradativamente vai melhorar o seu futebol. Como foi o ano passado, o início de seis vitórias consecutivas. A gente precisa ter essa sequência de três, quatro vitórias para que aquela confiança possa voltar novamente. Você acha que nesse ano tem mais sombra no elenco? Tem. Eu acho que o grupo hoje está mais competitivo, o grupo está mais forte. Isso dá condição para que ninguém pare e continue sempre trabalhando, buscando a sua posição. Porque a competição ainda está muito grande dentro do grupo. Mas, só para finalizar, para a gente saber a tua meta, quantos gols a tua filha te pediu para esse ano? O cara me pediu dez gols. Vamos ver se eu consigo chegar aí. Vamos lá. Eu vou trabalhar para que eu possa chegar a esses dez gols. Está bem, né? Está bem.